É hora de aprendizado e desespero. Sim, aquela história do Brasil que vocês tanto amam hoje será chamada História do Rio de Janeiro em homenagem a esse estado lindo e abençoado por Deus, bonito por natureza. Quer dizer, quando eu falo bonito por natureza, a gente vê claramente que a natureza não cuidou de algumas pessoas que vieram. Enfim. A hora é toda. Não, 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 parou. Sem esse tipo de piada. Eu não sei porque isso é contra tudo. Não quero. Rafael. Vamos lá. Muita atenção. Fica assim. É a brincadeira do balão que vocês tanto amam. É ali. É o sucesso. Esse é o grande sucesso do nosso programa se deve à brincadeira do balão. Começa a entrar neco o balão. E o que é pior, é uma brincadeira que o Gugu já fazia na década de 80. Só que era Luiz Zabiel que fazia. É, mas agora quem está mais gostoso é nóis. Não sei. Segue aí, segue aí. Vamos lá. Vai começar no Rafa. Sentido... Isso aqui é anti-horário, né? Ah, cuzão. Vai? É. Não, não, não. Vai ter sentido. Não, não, não. Ele sabe onde é o suco. Isso aqui? Assim. É, assim. Assim. Três e meia, quatro e meia, se... Não, não, não. É assim, é assim. É assim, ó. É assim, ó. Você vai passar... Vou passar pra ele. Tá bom? Quando está em número romano, me fode. Vou começar. Muita tensão. Eu quero ver desespero. Eu quero ver descontrole. Ok. Entendeu? Tapa na cara. Valendo... Quantos mil quilômetros quadrados tem aproximadamente o estado do Rio de Janeiro? Vai! Meu Deus! Cento! Duzentos mil quilômetros... Bem menos. Cinquenta mil? Menos. Quarenta? Mais. Quarenta e cinco? Menos. Quarenta e quatro? Foi. Ah, é? Passou, passou? Quantas vezes, em média, o carioca fala qual é quando ele te encontra? Ah, é pra caralho, pra caralho. Qual é? Mais vinte? Menos. Doze? Menos. Três? Menos. Dois? Foi. Qual é? Qual é? Que mentira. Em que ano foi fundado na cidade do Rio de Janeiro? Mil novecentos e quatorze? Mais ou menos. Não, é mil setecent e doze. Bem menos. É mil quinhentos e o caralho. É mil seiscentos e doze. Mil quinhentos e noventa. Menos. Mil quinhentos e quarenta. Mais. Mil quinhentos e quenta. Mais. Mil quinhentos e sessenta. Mais. Mil quinhentos e setenta. Menos. Mil quinhentos e sessenta e cinco. Foi. Quantas escolas desfilam no grupo especial do Carnaval do Rio? É doze. Mais. É quinze. Menos. É quatorze. Menos. É porra Rio. É doze. Treze. Três. Quantos municípios tem o estado do Rio? Quantos municípios? É. Quarenta e cinco. Mais. Cinquenta e cinco. Mais. Setenta e dois. Mais. Oitenta e quatro. Mais. Setenta e cinco. Menos. Cem. Menos. Noventa e oito. Menos. Noventa e sete. Menos. Noventa e seis. Menos. Oitenta. Mais. Noventa e um. Mais. Noventa e três. Menos. Noventa e dois. Foi. Que pariu. Segundo nossos cálculos, quantas caixas de cerveja rola no churrasco na casa do Zeca Pagodinho? Porra, vai se foder. Olha lá. Dezoito caixas. Menos. Quinze caixas. Menos. Porra, Zeca Pagodinho vai me flog, né? Doze caixas. Menos. Porra, ele me chama. Dez. Foi. Ah, é, cara? Não. Quantos pontos tem o sete de futebol aí? Ah, cara, tem doze. Mais. Tem quinze. Mais. Tem vinte. Menos. Tem dezoito. Foi. Quantas pegas Marcelo D2 costuma dar... Que tiro foi esse, hein? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ele repete. Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comet Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Arroba Comet Central BR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central. E aí E aí E aí Obrigado.